E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um vídeo de comentando animes Onde falaremos sobre o episódio 39 de Pokémon XY, que foi ótimo galera, ótimo para pessoas que tem insônia, porque foi chato para cacete Você assiste e dorme galera, porque aconteceu muita coisa nesse episódio inclusive, aconteceu muita coisa, muita gente apareceu Mas foi tudo colocado de uma maneira extremamente enfadonha, saberemos um pouco mais de detalhes sobre ele então, depois que eu sumir aí a vinheta para vocês Episódio 39 de Pokémon XY E aí galera, mais um cheio de tabaquices Por quê? Porque eles vão para um acampamento Pokémon Onde eles vão fazer um tipo de curso intensivo lá com o professor Cicamora, conhecer outros treinadores, interagir Aquelas coisas de acampamento realmente, de gincaninha assim, num lugar meio ermo É bem normal na vida real isso, e tem a versão Pokémon desses acampamentos aí Que na verdade é um acampamento meio praíro, porque é na costa e tal, aquela coisa toda, mas isso não importa muito Só sei que o Ash e a turma dele vão para lá, dar uma interação, interagem com a galera E quando eles chegam lá, eles veem um gordinho, eu não sei se é a primeira coisa que eles veem na verdade Tem umas coisinhas que acontecem antes, mas vamos lá para a parte que interessa logo Eles chegam lá, veem um gordinho lutando contra outro cara, né? Esse gordinho é um gordinho dançarino, olha só que interessante, né? Um gordinho muito malemolente, que tem o Squirtle como Pokémon principal E ele vence lá o carinha dançando, o Squirtle dele desviando dos golpes Dá uma dançadinha pra cá, dança pra lá, e o Ash fica surpreso Meu Deus, que incrível, ele dança muito Ok, galera, ok, ok, coisa de Pokémon nessas surpresas Porque o Ash já viu tudo, galera, nessa vida Ele acabou de passar para o mundo paralelo, né? Vocês lembram bem disso Mas ainda assim ele se surpreende com um Pokémon que dança pra escapar de golpes Mas tudo bem, né? Tudo bem Vamos lá, continuando, e o Ash, é claro, né? Depois que o gordinho vence lá o adversário dele, o Ash desafia Gordinho dançarino, o gordinho Baristinikov, vamos lá Eu e você, um X1 Não rola de momento, né, galera? Um X1, mas o gordinho concorda Só que antes disso, galera, antes de eles batalharem, né? O gordinho, na verdade, reconhece a Serena Olha só, galera, a Serena famosa, né? Serena é conhecida por todos graças à sua Pokévision E o Big Gamer, o que é uma Pokévision? A Pokévision é aquele vídeo que ela fez há um tempo atrás, alguns episódios Onde ela, basicamente, se filma fazendo amenidades e coisas fúteis com o seu Pokémon Essa é a ideia, galera, da Pokévision aí E essa Pokévision rolou, né? Rolou aí no mundo Pokémon, pode ser vista nos centros de Pokémons em geral E o povo viu e gostou muito da Pokévision da Serena Quer dizer, o povo não, né? Que são as primeiras pessoas que reconhecem ela, na verdade, é esse pessoal aí No caso, porque esse pessoal eu tô falando, e não só uma pessoa Já que eu só falei do gordinho, é porque o gordinho chama a menininha lá, que ele conhece E a menininha é super fã, galera, da Serena A menininha tem um Bubassauro É a segunda das principais do episódio lá, né? Aí eles vão lá, interagem, ela diz que é muito fã da Serena Eu gostei muito, Serena, você é muito bonitinha O Silfenki é muito bonitinho Eu também faço Pokévision Aí aparece, galera, rapidinho o flashback das Pokévision Que a própria menininha fez, né? O que é muito interessante, galera Porque toda vez que eu vejo, galera, um trecho de Pokémon que fala sobre Pokévision Dá vontade de fazer o seguinte Ok, que coisa idiota, esse negócio de Pokévision Ok, galera, ok Pokévision é muito escroto A menininha correndo Ai, o Pokémon na frente Ai, o Pokémon na frente Ok Nem menina, galera, gosta disso Nem menina gosta disso Ninguém gosta É muito escroto É muito escroto o nosso Pokévision Mas beleza Eles vão lá pro centro do Pokémon Porque a menininha quer mostrar, né? Que a Serena é um sucesso Porque a Serena não sabe Ela fica surpresa Meu Deus, eu sou um sucesso? A Serena pensa, né? Eu não imaginaria isso Eu fiz uma Pokévision Muito sem querer fazer nada Muito além da humildade E não soube que ia fazer esse sucesso todo, né? Ai, a menininha diz Você não Você fez muito sucesso Eu não lembro bem O nome das menininhas E do cara Acho que o gordinho se chama Tierno Alguma coisa assim É quase isso Porque são os três, né? Vão aparecer nesse episódio Os três rivais dessa temporada Os três rivais de Keylos Que é o Tierno A menininha Que eu não lembro o nome dela E o Traveler É Traveler o terceiro? É algo por aí, galera É algo por aí Acho que a menininha é Shauna Ou alguma coisa nesse sentido aí Vamos supor que é Shauna Só pra efeito de localização De identificação fácil aqui Aí eles vão lá Então pro centro Pokémon A menininha lá A Shauna Mostra pra Serena aqui Como é sucesso lá Porque vejam dela Que tem muitas visualizações Que é mais sucesso Que gatinho Meando na internet É muito realmente Viralizado lá Obregaço Aí eles ficam mais surpresas A Shauna fica realmente Que felicidade Eu sou um sucesso Fica meio sem jeito também A menininha mostra lá A delas também Aquela coisa chatíssima, né? Ok Aí quando depois de algum momento Depois de muita conversa e tal Chega outra pessoa E a menininha tem um Bulbasauro Importante dizer isso, né? Porque vai fechar o ciclo ali A menininha é treinadora de um Bulbasauro É o principal Pokémon dela Ou seja, dá a entender, né? Que cada um deles Vai ter um inicial Da primeira geração Um inicial de canto E de fato é o que acontece Quando chega o último carinha, né? Do trio lá De rivais Que é o Trevor Com o Charmander meio briguento O Charmander é briguento O Squirtle é dançarino e simpático E o Bulbasauro da menininha É antissocial Cada um tem uma personalidade lá própria Ah, que coisa interessante Mas beleza então, galera Até lá interagindo Naquela conversinha De papo de bêbado Aquela conversa chata pra cacete, né? Como é que vai você? Vou bem, obrigado E a vida E os primos E as menininhas Pegando... Aquela história, aquela história toda Aquela história toda Conversinha afiada Dentro do ouvido Sai do outro Aquela besteirada imensa Aí, beleza, né? Chega... O Trevor, inclusive Antes de continuar aqui a história O visual do Trevor É meio esquisitinho, galera O Trevor é meio afeminado Tem uma voz meio esquisita Enfim, não sei se o Trevor É homem mesmo Porque o Trevor Tem um cabelo Meio de Dilma Rousseff Misturado com Araciba É meio esquisito É meio esquisito aquele Trevor lá Mas beleza O Trevor, enfim Ninguém quer saber, galera Se o Trevor é o que, né? Ele é alguma coisa Teoricamente homem, né? Mas é meio esquisito O visual Mas isso não interessa muito Mas é importante fazer Essa ressalva aqui Pelo menos pra mim É importante Só sei, galera Que depois disso Eles vão batalhar Então o professor Se acabou Chama todo mundo ali Diz assim Vem todo mundo Que chegou a hora de batalhar É claro que antes disso Eles fazem outras coisas Eles comem lá Uns docinhos que a Selena faz Os pokémons Mas é tudo bem relevante Aí o professor lá Se acabou Chama todo mundo Faz lá o discurso dele Diz que ele Tá fazendo aquilo lá Pros treinadores interagirem, né? Pra ficarem confrontando Uns contra os outros E para se conhecerem melhor, né? Pra quebrar o gil ali Pra fazer aquela social Entre treinadores O que é uma ideia boa, né? Não muito criativa Mas boa, com certeza Porque é acampamento É bom realmente Pra você fazer ali O seu networking Olha só No game Cheio de termos em inglês, hein? Mas beleza, galera Aí ele lá apresenta A enfermeira Joy S2 Que tá ajudando também Claro, né? Tem que ter uma enfermeira Joy Na região Pra fazer aquela assistência E apresenta também A cozinheira Só que a cozinheira Tem como assistentes, galera Os carinhas da equipe Rocket Mais uma vez Eles estão lá Pra fazer alguma ação criminosa Roubar pokémons Só que nesse episódio Que é introdutório, né? Dessa sequência Que será certamente Essa parte de acampamento Eles não fazem muita coisa Mas os próximos Com certeza farão Com certeza tentarão Roubar pokémons Aquela chatice toda Que nós estamos acostumados Mas nesse episódio aqui Não dá tempo O episódio acaba Com ele se confrontando lá Aí cada um faz uma parceria, né? No caso Ash fica contra O gordinho dançarino É o Trevor, né? O nosso querido Clermont Fica contra O... Não, Trevor é outro Espera aí Ash contra Tierno Tierno é o gordinho dançarino Isso Aí depois fica Clermont Contra Trevor, né? Que é o afeminado Bizarro Cabelo esquisito Ok Aí depois fica a Serena E a menininha lá Bonitinha Chauna Cada um vai se enfrentar Fazer as duplinhas ali Aí eles vão lá Se confrontar e tal As batalhas Galera Entre um e outro Não são muito interessantes O Ash utiliza o Frook Contra o Squirtle O Squirtle ganha De uma maneira Meio esquisita Porque a batalha Meio que não termina Mas o Squirtle Tá em vantagem A batalha termina lá O cara interrompe no meio E acaba que o Squirtle Vence meio sem propósito Só porque tava Com a leve vantagem Mas enfim Aí a menininha E a Serena Eles nem mostram Como a batalha acaba Nem a batalha do Clement Ele também não mostra Como ela termina Então você não sabe Muito bem o que aconteceu Nas outras duas Só sabe que a menininha lá Ensina muitas coisas Pra Serena E o Clement Tá com o Chespin Contra O Charmander Do Trevor E não se dá muito bem Porque tem desvantagem E tal Só mostra uma partezinha Onde o Chespin Pega fogo Aí ele pega fogo Raspa a bunda no chão E fica tudo de boa E não mostra mais nada Sobre a batalha Depois corta pra uma parte Que eles interagindo Já dentro lá do acampamento Conversando uns Contra os outros Mas beleza né galera Coisas irrelevantes Inacabadas A parte O episódio conclui Depois dessa interação Aí toda Com a equipe Rocket Recebendo aumento Porque a comida Agradou As pessoas lá As crianças né Muito importante Realmente saber disso Que a equipe Rocket Enquanto disfarçava De cozinheiros Conseguiram aumento Que interessante galera É tudo que eu queria saber E no final Aparece saindo lá No porto né Sentada sozinha Escovando o seu fenequim Assim Enfim Enfim Olhando pro horizonte Lembrando do dia né Onde ela ouviu Várias pessoas dizendo Eu tenho um sonho Eu tenho um sonho Eu tenho um sonho E ela fica naquele incômodo né Já clássico dela De onde eu estou Quem sou eu O que farei desse mundo Eu não tenho um objetivo Eu não tenho Uma coisa que eu queira fazer Eu não tenho Um anseio né Tão forte Que me louca Como o Ashten Como o Gordinho da Sarino Como o Trevor Meio bicha Como todo mundo Galera que está ali Meio bicha não No meio Meio homossexual Por que? Tá brincando Nem é galera Nem é Não sei Mas beleza Só sei galera Que o episódio termina nisso E o que é que eu achei No final das contas Resumidamente aqui Tem umas coisas coisinhas Que acontecem a ler No meio do caminho Mas não são muito importantes Acho que o que mais importa Que fica mais relevante a ler É que a Serena Fica incomodada realmente Por não estar Interagindo Não interagindo não Fica incomodada Por não estar Naquela mesma vibe Naquele mesmo Propósito dos demais Que é ter um sonho Buscar ele Fazendo tudo Atrás daquilo Atrás daquele objetivo Ao mesmo tempo Que ela fica lisonjeada Por ser famosa Porque os carinhas lá O trio de rivais O gordinho O afeminado E a menininha Eles tem um certo Apreço muito grande A Serena Na verdade tem dois ali Quase tarados por ela Os menininhos Praticamente O gordinho então Ele dá lá uns cabriolet Tão louco Que parece que realmente Aqueles tarados Bizarros de internet É uma coisa meio complicada O gordinho com a Serena Serena cuidado Serena de noite Ele pode até atacar por aí Mas beleza Ou seja Temos aí um caminho da Serena Temos a introdução Do acampamento Pokémon E temos os rivais Parece bastante coisa No episódio só De fato parece Mas nenhuma dessas coisas São realmente interessantes Esse é o problema do episódio Galera Eu acho que talvez Ele vale a pena No caso Então Por ser introdutório De uma sequência E por também introduzir Um elemento Que muitos de vocês Têm dito Do Big Gamer Cadê os rivais? Eu queria os rivais Em Pokémon XY Finalmente esses rivais Apareceram agora O que é interessante Mas enfim Pela lógica Deveria ser Mas o episódio em si É bem fraco Não dá pra citar nada direito Fica tudo muito jogado E o que eles desenvolvem bem É chatíssimo Galera Pokémonzinho aqui Lembrando de Pokévision Um videozinho de Pokémon Ai caraco Galera É muito chato É muito chato Eu quase dormi Sério mesmo Não Não cheguei a quase dormir Porque é muito rápido Não tava com sono não Mas se você tá com sono Você dorme Que realmente é puxado As batalhas ficam incompletas E também não são interessantes É um episódiozinho Difícil de aguentar Mas como eu já falei Tem essa importância aí Tem essa relevância Por ser a introdução De um arcozinho Que vai ter a partir de agora Provavelmente Nesse acampamento E ao que tudo indica Galera No próximo episódio Eu não vou nem dizer Galera É só pra É Senão eu vou me irritar ainda mais Ok galera Muito obrigado Por ter assistido A mais esse vídeo Aqui no canal Noob Gamer Se gostaram Você já sabe né Cliquem em gostei E se puderem Também favoritem E ou compartilhem Que isso ajuda demais Na divulgação do canal E eu agradeço E se não tiverem inscritos Inscrevam-se aqui embaixo Para receber mais vídeos Como esse E como outros Que eu venha trazer aqui No canal Noob Gamer É isso Um abraço E fui E... Né? Né galera? Eu disse galera Que não ia falar muito Né? Sobre o próximo episódio Mas eu quero falar sim Porque o próximo episódio Galera É focado O principal acontecimento dele Segundo a prévia Né? Que passa no final Do episódio anterior Que foi esse aqui No caso O episódio 40 De Pokémon XY É focado Nada mais Nada menos Que no confronto Galera Entre a Serena E a menininha nova A Shauna Né? Pelo jeito Mas que tipo de confronto Noob Gamer? O confronto De quem faz O melhor videozinho Com Pokémon A melhor Pokévision Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no